Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer uma leitura muito especial para vocês. Eu vou ler os dois primeiros capítulos do livro O Que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe. É um economista, filósofo, cientista político, do anarcocapitalismo. Ainda está vivo. Ele é um dos meus autores preferidos. Um dos meus autores preferidos. Acho os textos dele muito bons. Acho ele muito sucinto, muito didático. E o texto que... Esse livro, O Que Deve Ser Feito, ele fala sobre o que deve ser feito para o Estado acabar. O que deve ser feito para a sociedade viver numa comunidade anarcocapitalista. Ou seja, sem Estado. Apenas com trocas voluntárias. Apenas uma sociedade com trocas e fenômenos voluntários. O mais legal desse livro são os primeiros capítulos no qual ele fala como que o Estado se desenvolve. Que é inclusive uma teoria bem diferente do que é ensinado, inclusive nas escolas, inclusive em alguns cursos de ciência política, no qual existe um contrato social que você assina, você abdica da sua liberdade para todos se sentirem mais seguros. Ele vai na contramão dessa teoria, que é uma teoria lá do Thomas Hobbes. Então, eu vou ler os dois primeiros capítulos, que são... que tratam dessa parte. Eu não vou ler o livro inteiro. Eu não vou ler o... realmente o que deve ser feito para a gente ficar nessa sociedade anarcocapitalista, sem Estado. Eu vou ler os capítulos referentes ao que o Estado é. E como ele surge. Mais como ele surge do que o que ele é. Então, o primeiro capítulo é Sociedade e Cooperação. E o segundo é Proteção e Estado. São os dois capítulos que eu vou ler. O livro está na descrição do vídeo, para quem se interessar para o resto. Espero que vocês gostem. E eu vou começar. Livro publicado, inclusive, pelo Instituto Mises Brasil. Então, o que deve ser feito Hans Hermann Hoppe, capítulo 1, Sociedade e Cooperação. Permita-me começar com algumas palavras sobre a sociedade. Por que existe a sociedade? Por que as pessoas cooperam? Por que existe cooperação pacífica, ao invés de guerra permanente entre os seres humanos? Os austríacos, em particular os misesianos, enfatizam o fato de que não precisamos admitir a existência de coisas como empatia ou amor entre as pessoas para explicar isto. Interesse próprio, ou seja, preferir mais ao invés de menos, é totalmente suficiente para explicar esse fenômeno de cooperação. Os homens cooperam porque são capazes de reconhecer que a produção sob a divisão do trabalho é mais produtiva do que no isolamento autossuficiente. Apenas imagine se não mais tivéssemos a divisão do trabalho, e você imediatamente consegue perceber que nos tornaríamos extremamente pobres e a maior parte da humanidade iria imediatamente se extinguir. Por enquanto, repare apenas na importância de um ponto, e eu o retornarei depois. O que essa explanação implica e o que ela não implica? Não implica, logicamente, que sempre e sem nenhuma exceção ou perturbações haverá apenas paz entre os homens. Sempre há ladrões e assassinos por aí, e todas as sociedades terão que lidar de alguma forma com estes tipos. Porém, o que ela implica, de fato, é que a descrição hobbesiana do surgimento da cooperação pacífica é fundamentalmente mal concebida. Thomas Hobbes assumiu que as pessoas estariam se esguelando permanentemente se não fosse por uma terceira parte independente, e esta é o Estado, claro, para trazer paz entre elas. Neste ponto, percebe-se imediatamente que tipo curioso de construção é esta. Assume-se que as pessoas são lobos maus, e que podem ser transformadas em ovelhas caso um terceiro lobo se torne soberano. Se esta terceira parte é também um lobo, como obviamente ela deve ser, então mesmo se ela trouxer paz entre dois indivíduos, isto obviamente implica que haveria uma guerra permanente entre o lobo governante e os dois lobos que agora estão cooperando pacificamente entre si. O que isto implica é algo de grande importância. Não precisa haver nenhum Estado, ou não precisa haver nenhuma terceira parte independente para que haja cooperação entre dois indivíduos, coisa que você pode perceber imediatamente apenas olhando, por exemplo, para o cenário internacional. Não existe algo como um governo mundial, ao menos por enquanto. E ainda assim, pessoas de países diferentes ainda cooperam pacificamente entre si, ou, mesmo a partir do mais caótico ambiente social, a cooperação sempre emerge novamente. O que isto quer dizer é simplesmente que a cooperação pacífica entre seres humanos é um fenômeno perfeitamente natural e que ressurge constantemente. E então, a partir desta cooperação, igualmente de forma natural e igualmente motivada pelo interesse próprio, surge a formação de capital e o dinheiro. O meio de troca. E então, a divisão do trabalho acaba por se espalhar por todo o mundo. E do mesmo modo, o dinheiro. O dinheiro-mercadoria. Também se torna um dinheiro-mercadoria usado por todo o mundo. Os padrões de vida em termos materiais se elevam de forma geral para todos. E estabelecida sobre padrões de vida materiais mais altos. Uma superestrutura ainda mais elaborada de bens não materiais, isto é, a civilização, ciência, artes, literatura, etc. Pode ser desenvolvida e mantida. Proteção e Estado Mas pode acontecer algo, e obviamente este algo aconteceu, que rompa e distorça, ou até sabote este desenvolvimento normal, impulsionado pelo interesse próprio. E este algo, certamente, é o Estado. O qual eu irei definir inicialmente como um monopolista territorial de proteção financiado compulsoriamente. Ou seja, um monopolista da defesa e do fornecimento e aplicação da lei e da ordem. Mas como é que o Estado surge? Embora a resposta seja geralmente, e eu acredito que intencionalmente, confusa, deve ser esclarecido logo de cara que a lei e a ordem, ou a proteção da propriedade e a lei estatal, e a ordem estatal, e a proteção estatal, não são uma única e mesma coisa. Elas não são coisas idênticas. Assim como a propriedade e a cooperação social baseada na divisão do trabalho são naturais, também o desejo humano de ter sua propriedade protegida contra desastres naturais ou sociais, como crimes, é um desejo completamente natural. E a fim de satisfazer este desejo, existe acima de tudo a defesa própria. Prevenção, seguro, individual ou cooperativo, vigilância, autodefesa e punição. E que não reste absolutamente nenhuma dúvida sobre a eficácia de um sistema de proteção baseado na disposição que as pessoas têm de se defenderem. Foi assim que a lei e a ordem foram mantidas pela maior parte da história da humanidade. Em cada vila, mesmo nos dias de hoje, a lei e a ordem são mantidas basicamente desta forma. No velho oeste americano, o qual não pode ser considerado exatamente selvagem quando comparado com a situação atual, esta era uma forma que a lei e a ordem eram mantidas por pessoas propensas a se defenderem. Além disto, a divisão do trabalho irá, então, naturalmente afetar a produção da segurança e os serviços de segurança. Quanto mais aumenta o padrão de vida, mais as pessoas irão, além de contarem com as medidas de defesa própria, também querer participar das vantagens da divisão do trabalho e buscar por proteção se vinculando a um protetor especializado, a fornecedores de lei e ordem, justiça e proteção. E, naturalmente, todas as pessoas irão procurar, para desempenhar essa tarefa, pessoas ou instituições que também tenham algo delas próprias a ser protegido, que possuam os meios para assegurar proteção eficaz e possuam uma reputação de serem juízes justos e imparciais. Em toda sociedade que tenha passado de um grau mínimo de complexidade, irá rapidamente emergir indivíduos específicos, que por possuírem propriedades para defender, por terem uma boa reputação, etc., irão assumir o papel de juízes, reconciliadores e protetores. E, novamente, toda e qualquer vila até os dias de hoje, cada pequena comunidade e mesmo o Velho Oeste, ilustram a validade desta conclusão. Também é possível haver proteção sem o Estado. Isto deveria ser totalmente óbvio, mas em uma era de confusão e ofuscação estatista, se faz cada vez mais necessário enfatizar esta percepção elementar e, ainda assim, como veremos a seguir, muito perigosa. O passo decisivo que desviou a história da humanidade de seu curso natural, o pecado original da raça humana, por assim dizer, ocorre com a monopolização do fornecimento de proteção, defesa, segurança e ordem. A monopolização destas tarefas por apenas um dos numerosos protetores iniciais, com a exclusão de todos os outros. Um monopólio de proteção passa a existir assim que uma única agência ou uma única pessoa pode efetivamente exigir que todas as pessoas de um determinado território devam se dirigir exclusivamente a ela para receber justiça e proteção. Ou seja, que ninguém possa depender exclusivamente ou apenas da autodefesa ou associar-se a alguma outra pessoa para receber proteção. Uma vez que este monopólio é obtido, então o financiamento deste protetor não é mais totalmente voluntário, mas em parte se torna compulsório. E conforme previsto pela economia austríaca convencional, uma vez que deixe de existir a livre entrada no segmento de proteção de propriedade ou em qualquer outro segmento que seja, o preço da proteção irá subir e a qualidade da proteção irá cair. O monopolista se tornará cada vez menos um protetor de nossa propriedade e cada vez mais uma máfia, ou mesmo um explorador sistemático dos proprietários. Ele se tornará um agressor e um destruidor das pessoas e de suas propriedades, que ele inicialmente deveria proteger. Agora, o que é facilmente descrito em termos abstratos, monopólio, consiste na prática de uma tarefa meticulosa e demorada. Como alguém pode se safar ou barrar da competição todos os outros protetores? E por que as pessoas, e em especial, os outros potenciais reconciliadores e juízes excluídos permitiriam que uma coisa dessas acontecesse, que um indivíduo monopolizasse este serviço? A resposta sobre a origem do Estado é deveras complicada em seus detalhes, mas em termos gerais, é muito simples de ser identificada. Em primeiro lugar, todo Estado, ou seja, toda agência de proteção monopolista, deve começar, ou só pode se originar, em um território extremamente pequeno, como uma vila. É praticamente inconcebível que um Estado mundial ou um monopólio de proteção abrangendo toda a população do mundo possa vir a existir do zero. A segunda coisa que devemos levar em conta é que não é qualquer um que consegue chegar sequer a um monopólio de proteção local. De preferência, os monopolistas de proteção local são inicialmente membros da elite social natural. Ou seja, eles são inicialmente membros realizados e conhecidos pela sociedade. Eles também eram, antes de alcançarem a posição de um monopolista, previamente escolhidos voluntariamente como protetores, somente como elites bem estabelecidas e reconhecidas, cuja autoridade seja inicialmente voluntária, se torna possível para eles darem o passo decisivo em direção à monopolização e se safarem com isso. Isto quer dizer que todo governo ou Estado local inicial se origina na forma de nobreza pessoal ou privada ou na forma de domínio principesco. Ninguém iria confiar a manutenção da lei, ordem e justiça a qualquer um, ainda mais se esta pessoa ou agência possuísse um monopólio para esta tarefa específica. Ao invés disso, as pessoas obviamente iriam buscar proteção com alguém conhecido e conhecido por ser uma pessoa sávia. E somente uma pessoa assim, um nobre ou um aristocrata, conseguiria adquirir uma posição monopolista inicialmente. Historicamente, por sinal, se olharmos a história moderna ou antiga, os Estados em toda parte são basicamente primeiro Estados principescos e apenas depois eles se tornam Estados democráticos. E mesmo sendo verdade que os Estados devam começar apenas localmente e geralmente como Estados principescos, ainda assim, centenas de anos se passaram até que qualquer coisa semelhante ao Estado moderno passasse a existir. Então, estes são os dois capítulos do livro O Que Deve Ser Feito, de Hans Hermann Hoppe. E eles trazem algumas conclusões, uma teoria e algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, o Estado não é, como o que se alega dizer, um ente, e aí ele dialoga muito com Rothbard, ele não é um ente necessário ele não é um ente desejável, ele não é um ente pacífico. Ele é um ente que ataca a liberdade individual do cidadão porque ele exige compulsoriamente o pagamento de seu serviço, que, a princípio, é o serviço de proteção e justiça e lei. Por isso que, até hoje, a gente olha para o serviço de legislação, para o serviço de segurança, e a gente não consegue imaginar como ele poderia ser de outra forma. Porque, socialmente, a gente esqueceu como que é. A gente esqueceu como é ter um serviço de proteção privado. Um serviço de legislação privado. Como indivíduo, a gente esqueceu, a gente não sabe mais o que é isso. Porque o Estado está há tanto tempo nas nossas vidas, e Estado, assim, eu não estou falando do Estado moderno, a partir da Revolução Francesa, a partir do absolutismo. Eu estou falando do Estado... Eu sei que está um pouco incorreto falar em Estado antes desse Estado que eu descrevi, antes disso, o nome Estado não se aplica. Mas eu estou querendo falar de um império, de um governo, de um... De alguma coisa nessa forma. Estou pensando em Império Romano, estou pensando em feudalismo, estou pensando na Mesopotâmia, estou pensando nas civilizações antiguíssimas. Essas civilizações, elas surgem pequenas e elas vão crescendo, elas vão dominando umas as outras, elas vão guerreando. Que são... Essas guerras são uma dessas agências reguladoras querendo expandir o seu domínio sobre uma população maior. E aí a gente entende também por que a gente paga imposto. Por que a gente vai ser preso se a gente não pagar imposto? Está tudo aí. Porque se você não pagar o imposto, você vai ser preso. E você só deveria ser preso se você cometeu uma injustiça. E não é uma injustiça se recusar a pagar imposto. Porque eu pagar alguma coisa é um ato voluntário. Eu escolho pagar algo em troca de algo. Se eu escolher pagar algo, se eu escolher não pagar algo, é minha liberdade. Desde que... Desde que eu não esteja quebrando um contrato. Tem muitas pessoas que falam sobre um contrato social. Eu queria saber onde é que está a minha assinatura desse contrato. Foi para eu ter nascido? Então, se eu for... Se eu tivesse nascido em outro lugar, o contrato seria diferente? Até porque você não pode entrar em outro país você não pode rescindir da sua nacionalidade e abrir mão de todos os benefícios, entre muitas aspas, de todos os benefícios que o Estado te dá. Olha, eu resolvi não pagar mais o serviço de proteção do Estado. Eu resolvi não pagar mais o serviço de legislação do Estado. Eu resolvi não pagar mais o Estado e eu não quero que o Estado me forneça mais nenhum serviço que ele fornece. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou ser preso. Isso mostra esse caráter agressivo, impositivo do Estado. por isso que imposto chama imposto. Por isso que imposto vem doado de impor. Por isso que as palavras são similares. Porque o Estado impõe sobre você uma obrigação de pagar imposto. Isso aqui, imposto, é uma das categorias de coisas que o Estado cobra de você. A mais geral é taxas. e ainda tem a cara de pode te chamar de contribuinte. Não, você está contribuindo. Não, eu não estou contribuindo. Eu estou sendo coercitivamente obrigado a pagar um imposto. Que foi imposto sobre mim. O que mais? Tem algumas pessoas que falam assim, se você fala que é coercitivo se muda do Brasil. Não. Não. Não é assim que funciona. Porque ao Brasil está ligado à minha nacionalidade. Quando eu nasço aqui, eu tenho um monte de documentos que eu não vou ter em outro país. Que inclusive é o começo da discussão. Se eu pudesse tirar esses documentos de outro país, a partir de amanhã eu vou ser um cidadão dos Estados Unidos. Eu não tenho certeza se eu posso. Se eu pagar uma grana muito grande. Mas isso daí significa que eu estou... O fato de eu não conseguir me mudar para outro país e ser um cidadão desse outro país demonstra um caráter impositivo. Outra coisa. vamos supor que você se mude para um condomínio um condomínio fechado tem lá todas as obrigações do condomínio não sei o que não sei o que não sei o que beleza e você se muda. E aí no dia seguinte um um dos seus vizinhos vira para você e fala Ah, então Matias você se mudou aqui muito legal não sei o que então a partir de hoje eu vou eu vou pedir para você por favor andar sempre com um chapéu aqui no condomínio inclusive dentro da sua casa porque aqui é assim que funciona sabe quando você se mudou para cá você está aceitando viver sobre essas regras se você não quiser viver sobre essas regras você pode se mudar para outro lugar isso que o cara está falando é um completo absurdo isso que o estado é por que? porque essa pessoa ela não tem o poder ela não tem a legitimidade natural aqui a gente está falando de naturalismo ela não tem a legitimidade natural ela não tem o direito natural de dizer para mim o que eu devo que fazer com o meu corpo com a minha propriedade ainda mais na minha casa a menos que eu conceda esse direito a ela e me mudar por uma casa ao lado da dela não é conceder esse direito de forma alguma outra coisa o estado ele diz o que você pode fazer com o seu corpo o que você pode ou não fazer com a sua propriedade o que você pode ou não fazer com o que você escreve com o que você fala vamos pegar por exemplo drogas o estado o governo brasileiro proíbe as drogas proíbe venda de drogas tem lá todas as justificativas que ele tem porque faz mal para a saúde porque faz mal para a sua vida porque não sei o que porque financiou tráfego porque blá 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 tá muito bem mas o corpo é meu se eu quiser pegar uma pistola atirar em mim mesmo é um direito natural meu se eu quiser abdicar da minha vida é um direito natural meu inclusive vocês conseguem ver que o estado proíbe o suicídio atenção o governo brasileiro proíbe o suicídio é crime se suicidar então se você tentar se suicidar faça bem feito pra você não se tornar um criminoso e continuar vivo se você morrer e ficar um criminoso não tem problema você tá morto mesmo de que adianta de que importa pra você pode importar pra sua família ah não o Matias se matou e se tornou um criminoso que pena mas pra você se você tenta se matar e sobrevive que pena você sobreviveu mas você eu vou fazer um comentário do guia do mochileiro das galáxias o que se você se encontra numa situação muito difícil na qual não há esperança de escapatória pense em como a vida foi boa para você pense em como você foi feliz durante todo o tempo que você viveu se por outro lado a vida não foi tão boa assim pra você o que é mais provável dada a sua atual situação pense em como ela não irá mais te importunar por tanto mais tempo e que isso é uma coisa boa então assim se você quer se matar obviamente você tá muito insatisfeito com a vida então além de você não conseguir se matar e não conseguir encerrar eliminar a fonte da sua tristeza que é a vida além de você continuar em convivência com a sua vida você ainda vai ser um criminoso e vai ser preso então assim se você for se matar se mate mesmo faça bem feito pula de um prédio muito alto pula de um prédio muito alto pra não ter erro então continuando outra razão outra forma de mostrar como que o Estado ele é agressivo impositivo são essas regulações que ele faz na sua vida se você faz uma manifestação vamos pegar por exemplo pra não pra não pegar uma coisa muito exagerada como a Alemanha nazista ou como a União Soviética vamos pensar por exemplo na China comunista em Cuba na Venezuela onde você é proibido de se de demonstrar oposição ao governo isso é proibido é crime falar a mão do governo é uma vergonha nacional é um é um ato de desobediência civil falar mal do governo falar mal de alguma coisa é crime falar que um governo não está fazendo um bom trabalho que deveria fazer um trabalho diferente é crime não não é mas Matias aqui no Brasil não é assim na maioria dos países não é assim isso é assim em lugares onde são ditaduras é bom ditadura é uma forma de governo pensa no seguinte se você é um escravo no Brasil colonial você pode ter um senhor mais bondoso ou mais violento um senhor que é mais violento está mostrando está impondo sobre você está descarregando sobre você todo o poder que ele tem sobre você vai te chicotear vai te bater vai te deixar sem comer vai vai te torturar se você for mulher pode te estuprar se você for homem também pode te estuprar mas eu acho que não é tão comum e se você tiver um senhor bondoso mas humano ele pode falar o seguinte olha você é uma pessoa eu tenho eu sei que eu tenho propriedade sobre você mas eu sei também que inclusive isso não deveria nem ser certo eu vou te tratar muito bem não se preocupa aqui você vai ser bem cuidado você vai ser bem alimentado você vai dormir num quarto aqui dentro da casa você não vai ter nenhum desses problemas e na verdade eu vou inclusive te conceder a liberdade esse cara esse senhor também tem um monte de poder sobre você ele só está escolhendo não exercê-los mas ele tem o poder inclusive fazendo só um parênteses tem muitos casos assim na escravidão teve muitos casos assim na escravidão na qual o senhor porque assim não faz o menor sentido você torturar um escravo não faz o menor sentido de você torturar um escravo ele é seu é sua propriedade é a mesma coisa que você falar eu comprei um carro mas eu não cuido nada dele parabéns você é uma anta tem muitos casos que assim inclusive davam liberdade para o escravo inclusive o escravo falava olha eu queria trabalhar para aquele outro senhor e os senhores feudais feudais não os senhores de engenho eles faziam um acordo olha eu vou vender meu escravo para você porque ele quer ficar com você não sei o que tem casos de alguns senhores que faziam a venda dos escravos em família então por exemplo olha você não pode comprar este escravo sozinho você tem que comprar todos os parentes dele os pais o marido os filhos você não pode comprar eu não permito que você separe essa família eles são uma família tem inclusive o caso de uma moça que se vendeu como escrava uma moça que 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 assinou um termo se declarando escrava e vendeu esse título para um senhor para uma outra pessoa tipo eu estou declarando que sou escrava a partir de hoje porque eu vou receber um pagamento gigantesco não sei o que não sei o que a moça se vendeu como escrava tem isso também são umas coisas estranhas que as pessoas fazem mas enfim é o que mais que eu tenho para falar para vocês eu acho que é isso eu acho que já me estendi bastante nesse assunto ah esse finalzinho que eu falei sobre escravidão está num livro que eu não li ainda do Leandro Narlok eu não sei nem o nome do livro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês não lembro ele lançou recentemente recentemente mesmo faz um mês dois, três meses no máximo que ele lançou esse livro alguma coisa sobre contos da escravidão casos da escravidão sei lá enfim hoje em dia nós nos assemelhamos muito a escravos por que? a gente trabalha doze meses no ano porque o ano tem doze meses olha que matemática maravilhosa a gente trabalha doze meses no ano dos quais três ou quatro são para o estado são para o governo queira você pagar ou não lugares diferentes cobram impostos de renda diferentes então isso é outra forma outro indício de que o estado é na verdade um dono da gente a gente é o gado dele a gente é escravo dele não tem não é exagero dizer isso então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma boa noite a gente